Agora me espanta, a cara de pau eu vou falar desse jeito, do senador que me antecedeu. É o mínimo que a gente pede aqui, coerência com os discursos anteriores, senhor presidente. Porque sou um homem preparado para o debate, mas esse cidadão que me antecedeu, eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito. Com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui se enfrentar um debate de conteúdo. Esta é a realidade que nós estamos assistindo. O que é isso, presidente? Falta de respeito? O que é isso, presidente? Falta de respeito? A discussão. O mínimo aqui respeito pelos seus pais. Quem sabe o que é isso, presidente? Quem sabe do senador calhado tem conteúdo. Aí não, presidente. Quem sabe do senador calhado. Respeitosa. Para dirigir as pessoas que aqui estão, senhor presidente. Viu? Viu? Esta é a condição que eu exijo, senhor presidente. Quem sabe do calhado eu tenho... Esta é a condição. É verdade. Teco.